5 vezes a classificação Opa, impressionante o goleiro Douglas Hoje não veio para o jogo Mas a gente trouxe, olha o Mengão O toque para o Bruno Barra Aqui Mengão na pressão, Michel vai bater para o gol Arrasador, olha o Arão De biquinho, Michel Chapada bonita Histórica, caso queira chegar na final da Taça Rio E aí Michel, no talento dribla Bota na frente, Jess Da vitória do Volta Redonda contra a equipe do Fluminense Aqui Mengão vem no campo de ataque Segura que eu quero ver, Michel Vai soltar para o Gabigol Então acesse mengo.com.br E participe deste sorteio exclusivo Geladinha O QR Code está na tela E o Mengão tenta Bola na correria para o Michel do jeito que ele gosta Mais uma vez, agora com o Felipe Luiz O Mengão atacando, buscando o terceiro gol aqui no Maraquinã A vaga praticamente garantida Mas tem jogo Aqui Felipe Luiz, já toca para Michel Protege, dribla Bota bonito na frente, sai da falta, tocou Já solta a bola ao Michel numa correria danada absurda Segura Na esquerda Cruza, ela sai para escanteio O Volta Redonda abriu, como dizem, abriu o bico Não dá mais, o Volta Redonda desistiu Perigoso o jogador do Volta Redonda Michel pelo lado direito Gabigol Pedro Tomás, Flamengo já aperta e ganha Agora sim, Michel 47,50 Passou Tentou 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 Tentou